Fala, doutor. Oferecimento AB Negócios Imobiliários. Doutor Ítalo, o que é o habeas corpus? E qualquer pessoa pode reivindicá-lo? Bom, Márcio, tudo bem? Sempre muito prazer estar aqui com você, com os nossos telespectadores, para mais um Fala, doutor. Bom, Márcio, o habeas corpus, ele deriva de uma palavra em latim que significa que tenhas o corpo, conhecido no mundo jurídico como remédio constitucional, ou seja, tem uma previsão constitucional. Ele é utilizado toda vez que alguém se encontrar na iminência de ter o seu direito de ir e vir, o seu direito de locomover é aviltado ou ameaçado. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro, pode impetrar um habeas corpus quando se achar de ter seu direito de locomoção, de ir e vir, ameaçado. Mesmo que se ele estiver preso injustamente, também ele pode impetrar um habeas corpus. O ato de ajuizar o habeas corpus para que se consiga a garantia de não ter seu direito de locomoção aviltado, ele é chamado de impetrar. Eu impetro um habeas corpus. Ele não tem custos judiciais, qualquer um do povo pode fazer. Não há necessidade, inclusive, de um advogado. Lógico que se recomenda, através de um advogado, a impetração de um habeas corpus, porque ele vai justificar o pedido, ele é endereçado para o tribunal de justiça. Quem é o polo passivo, ou seja, contra quem é o impetro habeas corpus? Contra uma autoridade coatora, que está na iminência de prender alguém de forma injusta ou que está na iminência de lesar o direito de locomoção, de ir e vir dessa pessoa. Pode ser um delegado de polícia, autoridade coatora, pode ser um juiz, pode ser um promotor de justiça, enfim, qualquer um que avilte ou que interrompa o direito ou lese o direito de locomoção de alguém. Como o próprio nome diz, eu disse no início da explanação, ele é um remédio constitucional, ou seja, ele tem uma previsão constitucional, mas ele está configurado no artigo 654 do Código de Processo Penal. Ali é a previsão legal do habeas corpus, ou chamado popularmente de HC. Ele surgiu na Inglaterra no ano de 1215, tem esse conhecimento dele no Código de Processo Criminal de 1832, no Brasil. Ele também aparece na Constituição Republicana de 1891, a Constituição Brasileira, e atualmente também tem a previsão na nossa Carta Constitucional. Então é um remédio constitucional utilizado por qualquer um que se sinta ameaçado de ter seu direito de ir e vir ou de se locomover aviltado por uma autoridade coatora, que pode ser um delegado de polícia, um juiz de direito ou um promotor de justiça, enfim, qualquer autoridade contra ele que é o impetro ou o habeas corpus. Ele é direcionado ao Tribunal de Justiça, ou ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou ao STF, Supremo Tribunal Federal. E é isso, o habeas corpus é um remédio constitucional, uma garantia a mais dos nossos direitos. A B Negócios Imobiliários. Imóveis em Botucatu agora tem nome. Rua Doutor Cardoso de Almeida, 2293, Vila Santa Terezinha, Botucatu. Telefone 14991447919.